Maldade em seus olhos Eu tento até resistir, mas foda que ela é linda Sabe que eu não sei dizer não Quando passa mobiliza Dispensa apresentação Foda que ela é linda E sabe que eu não sei dizer não Passa mobiliza Dona da situação É que ela é rua no olhar, toma no porte Gostosa no ponto, ela é foda Essa mina já virou pauta do bonde É que ela é coisa fina Eu não posso lidar Prima, ela é gata demais Linda, ela é obra divina Ela é tipo pecado, tentação Carga e sina É foda, eu não sei rejeitar Uma peça e desce, então não lido com a situação E se pá, eu vou me adiantar Toda vez que ela passa o bonde fica tipo a milhão E ela tem ambição, bandida Eu já me liguei na movimentação Ela quer testar minha disposição Ela quer tirar minha concentração Mas não vai conseguir Sei que a maioria que olha não vai resistir Passa na pista O show dela é de graça Acha que tá pra você Mas não foi de se atrasar Pensa que vai pra tua casa É um jogo Ela é breve, ela teme Ela usa swinga Domina a malícia do corpo Ela vive pro topo Linda, se valoriza E tem critério Na rua ela é só certeza No dentro ela é só mistério Foda que ela é linda E sabe que eu não sei dizer não Quando passa mobiliza Dispeça apresentação Foda que ela é linda E sabe que eu não sei dizer não Quando passa mobiliza Dona da situação Essa menina é o crime O olhar sublime Ela quer que eu rime Mudando de vitrine Essa noite toda é finida No sutiã, as grama Cara de santa Ela tem a mãe A menina, a mulher Você me ganha Ela é linda E tem visão 20, 30, 30 As camaradas Camarão Lembro que a firma tá Vera nena Eu fico naquela Esquina da rua Ela se enche Toda vez que ela passa Na viola Meu estilo é vagabundo E nada Eu preciso entender Ela aponta Nessa espira no bolso Não vai embora Não vai